Fala aí galera, beleza? Hoje o vídeo aqui é sobre reagindo, né? Um vídeo aqui de GTA V, atenção aos detalhes, quer dizer, atenção aos detalhes, né? Então, tá na parte 1, o nome do canal é Vacuum 100, ele é gringo, né? Inglês E vocês, tô ligado que eu não entendo inglês, mas quando eu vejo, talvez eu possa ver e entender Mas, é, bora lá, né galera? Deixa o like aí se você não é inscrito, ou se é também E que se inscreva se você não é inscrito, e compartilhe se puder, ou divulgue nos seus canais Por favor, tamo perto dos 200 subs, então bora pro vídeo Entra a introdução do cara Fulco GTA V, atenção aos detalhes Ah, reflexão do espelho GTA V, cara, é, ó Reflexão do espelho, ó, é Ela funciona, não é aquela Não é aquela coisa grudada, sabe? No espelho, pra dizer que, tipo, não é uma cidade sozinha grudada É, tá, dá pra ver, ó Que lá é um, é um vidro mesmo Rockstar, cara, é a minha empresa de jogos favorita E ela só faz jogo Cês tão ligado, né? F-O-A-D-A Não posso falar palavrinha, fica feio no vídeo E aqui em casa também não Olha Ah, e veio pra nova geração, que Na antiga não veio não Ó Que, tá ligado, que Tem física nas plantas do jogo Ó, os músculos dos NPCs, né? Contraem, né? Ficam se contraindo Principalmente aqueles NPCs musculosos, né? Like Shadows Sombra de carros irrealistas, né? Nossa, mano, que isso? Ele parece que Esse canal fez a parte Quatro também Não, o cara vai gostar Parece que pensou em tudo Mano Sai gasolina, tô ligado Ah, aqui tem física Sai gasolina, tô ligado Já sabia dessa Realista é carro Ah, é que o carro se move De forma realista Quando você acelera E freia ao mesmo tempo O carro faz isso Tô ligado Deixa eu ver Essa daí eu já sabia Que o som fica zoado O som da sirene do carro Do carro da polícia Ele tá com a skin daquele carinha, né? Da missão do Michael Caraca Não sei, cara Isso daí Não tem muito inglês, não Ah, é que funciona Ah, as coisas dos carros funcionam Assim, não é Aquela Aquela física Não Não é aquela coisa que só tá ali Por enfeitar, ó Pode ver, ó Até o rádio, cara Eu não sabia do rádio Ah, véi Propaganda Sério Peraí, galera Vamos dar uma pulada Não precisa nem parar, né? Propaganda Não, a do rádio Eu não sabia, galera Sério mesmo A do rádio Eu não sabia Nossa, hein Camaro lindo Ah, o NPC Tirar foto Eu sei dessa Sabia dessa já Nossa, hein Camaro lindo Que o cara Como é que o cara deixou? Mas daí É meio feio, né? Carro realista Tem alguma coisa Nossa Arranha no mesmo lugar Que foi arranhado Não é aquela Arranhão Que aparece em qualquer canto Tô ligado Cara É engraçado que Se você perceber Em todos os jogos do mundo aberto GTA V É o que pensa mais Tá ligado? É o que pensa mais em detalhes É Rockstar Games, cara Ela pensa mais em detalhes Mas é claro que Eu gosto Dos jogos Da Ubisoft Que é Watch Dogs É Assassin's Creed Que mais Deixa eu me lembrar outro Nossa, cara Eu até Deixei aqui Acho que é só esse Que eu me lembro Depois eu Ah, tô ligado Eu já sabia dessa Ele Quando tá muito na areia Molhado Ah, o jogador Reconhece a porta Tô ligado Tô ligado Quem não tá ligado É que Toda vez que a gente Entra em alguma casa É assim Ah, ele desliza No capô dos carros Igual aqueles filmes De perseguição Tô ligado Também Ele desliza Só me parque de casa Vou pegar o carro Ah, mano Que da hora Parece que eu entendi Peraí Deixa eu ver de novo Ah, entendi Ele Como é Ele O NPC deixou De qualquer jeito Tá ligado Não é aquele carro Que foi lá Por deixar Tipo os outros Assim Eu tô ligado Como é que o Deixa de qualquer jeito O pneu Então Vamos ver Facebook? No GTA V? Peraí Mentira, né, véi? Que isso, mano? Não, não, não Peraí Facebook dele Ele? Peraí Não, tem que ver Esse negócio de novo Caraca Meu irmão Ó, o Facebook dele Parece Ó Não acredito Que no GTA V Tem Facebook Eu pensei Eu pensei que era Life Invader Tá ligado Deixa eu ver Ah, as plantas Deixam o boneco lerdo Eu não sabia dessa não Mas Não me impressionei demais não Facebook? Caraca, véi Onde o jogo vai acontecer O que é mesmo que você vai fazer aí? Não, peraí Deixa eu ler aqui Pra ver se eu entendo Alguma coisa Tá boa hoje, né, cara? Nossa Deixa eu ler Se eu contar aqui Caraca Acho que é porque Deixa a bala, né? No personagem A pessoa percebe Que ele levou o tiro Eu acho que é isso FPS Tá com a cor laranja Do óculos Nossa A lente É a cor Do óculos Que da hora, véi Mas acho que esse daí Eu já sabia Sabe um pouquinho Esse daí também já sabia Já assistiu Marlon, né? Sabe, mano Marlon é this game Realista Movimento realista Ah, eu já sabia dessa também Mas não é em todas, não É só em algumas A planta tem movimentação Tem física Na hora que você usa ela Só que é Tipo, em algumas Não em todas Então eu já sabia também Não tá tão realista, não, né? Mas, assim A Rockstar Mas no GTA 6 Ela consegue fazer melhor, né? Disseram que 2020 é aberto Que 2021 é a Final Jogo final Pra comprar Ah, tem física Marlon, o X Games Também já Colocou isso Já soube Ah, do carro O que é que não sabe? É que o vidro quebra Ah, deixa o NPC preso Né? Que ele quer tentar tirar você do carro E deixar ele preso Tá ligado Já sabia dessa Não, a textura A textura A textura Atenção aos detalhes Ah, os elevadores São funcionais Não é aquela textura Ah, tá enferrujado Tá enferrujado Enferrujado Olha lá A tinta A tinta já Tá ficando fraca Já, ó Caraca, velho Tipo, ele não é perfeito Assim Nem tudo É bonzinho Água suja Água tá suja Porque Ali deixam lixo Né? Os NPCs aí Dos Sandy Shores Deixam lixo Tinta Tinta que gastou demais Né? Ficou fraca Já, ó Tipo, GTA V Cara É o melhor jogo Do mundo Tipo, assim GTA V já é um Um grande jogo Mas eu fico pensando GTA VI, cara Pegado os NPCs Tô ligado Uma boia aí Pegado os NPCs aí O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Camisa diferente Aí, ó A pista Mal feita Em alguns lugares Tipo, não é perfeitinho Tá vendo como está Assim, ó No mundo é assim, cara É realista demais, ó Olha, ó Tá mal feito também, ó As... Os... Como é? Coisa da casa Deixam lixo na rua Não é aquela física Aplicada ali Sozinha Assim Colada Junto com a pista Porque os NPCs Deixam lixo na rua Cachorro no jogo Sabia disso Ó, os NPCs Deixam lixo na rua Enferrujado, ó Tá com... Buraco Tá com buraquinho Tipo, furadinho É, cara É... Como realismo, né? Do jogo... Do... Tipo... Na vida real também É Tipo, as cores Ficam fracas Assim Fraquinhas Eu tô dizendo Que é... Tão saindo, sabe? As coisas Ficam enferrujadas No mundo Então tá muito legal Olha, mano Tenho atenção Nos detalhes O Vucusei, né? Que bom Só vocês quiserem O nome do canal dele Bom, galera Deixa o like Quem não deixou aí Se inscreva-se no canal Deixe... Compartilhe Nos seus canais Ou compartilhe Com seu amigo Seu papagaio Seu cachorro Sua avó Sua mãe Seu pai Qualquer um aí Então, galera Valeu Até o próximo vídeo